Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é dia de a gente fazer vídeo com o nosso professor de investimentos, Marcelo Moreta. Tudo bem, Moreta? Tudo ótimo, Marcelo Segredo novamente. Muito obrigado aí pelo convite e estamos aí fazendo um monte de coisa bacana e diferente aqui, Marcelão. E hoje nós vamos falar sobre os sete pecados capitais. O que isso tem a ver com finanças? Olha, se a gente fosse falar dos sete pecados capitais, tem muito a ver com finanças também, né Moreta? Finanças é comportamento. Os sete pecados capitais são comportamentos. É verdade. Mas hoje a gente vai focar os sete pecados capitais de quem quer ganhar dinheiro rápido com investimento, né Moreta? Vamos falar um monte de coisa. Então vamos lá. Vamos que vamos. Deixa eu passar aqui para frente aqui para você fazer aí, falar da nossa Masterclass. Ah, sim. Gente, ó, dia 15 do 4, 16 horas, 16 horas, um sabadão. Vai ter a Masterclass de devedor a investidor. Não perca essa oportunidade. É um evento 100% de grátis ou gratuito, se você preferir. Eu falando sobre gestão de contratos bancários e endividamento e o Moreta falando sobre investimento. Por isso, o nome da Masterclass é de de devedor a investidor. Dois especialistas de áreas distintas, trazendo muita informação para você. Para participar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a bolinha vermelha com um link. Você vai clicar nesse link, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, exclusivo da Masterclass. E através desse grupo do WhatsApp, a gente vai conversando com vocês e vai passando para vocês materiais gratuitos também. O que a gente vai passar através do grupo do WhatsApp, Moreta? Pode mudar aqui? Não, ainda não. Pode mudar. A gente vai passar para vocês pelo grupo do WhatsApp alguns e-books gratuitos e muita informação também. Sem dúvida nenhuma. Desculpa, eu estou tão atento aqui em mudar os slides para não terminar o seu discurso que você está falando e não estou ouvindo. Que absurdo. Não acordou ainda, gente. Nós vamos mandar para vocês e-books com audiolivro, com um videozinho legal, material super legal que a gente vai enviar para você. Então, entra aí no grupo do WhatsApp, clica aí, entra no grupo aí para você poder receber. Como a gente vai fazer para o YouTube, não dá para mandar para o YouTube. Então, a gente vai mandar para você e-books gratuitos com muito conteúdo. Tem dois audiolivros lá, Marcelo. Dois audiolivros. Vamos mandar o primeiro hoje? No grupo lá? Já vamos mandar no grupo? Podemos mandar. Vamos mandar o primeiro hoje já no grupo. Boa. Tá bom, mas tá bom. Aí a gente espera um pouco o pessoal assistir aqui e depois a gente já põe. Beleza, feito, feito, feito. Vamos fazer o seguinte, ó. Estamos gravando esse vídeo numa sexta-feira. Amanhã, sábado, vai ser colocado o primeiro e-book gratuito lá no grupo. Então, entra lá no grupo do WhatsApp. Beleza. Pode falar, Marcelo. Fica à vontade. Tá rolando também o nosso curso completo de gestão financeiras e investimento aqui pelo canal do YouTube. São mais de 30 aulas. Você vai assistindo as aulas. Se tiver alguma dúvida, você anota a sua dúvida. Olha, acabou de chegar um café fresquinho. Maravilha, hein? Obrigado. Então, se não bastasse, né? Se eu fosse pouco pilhado, isso aí não me dá mais café. Então, ó. Você assiste as aulas, anota as suas dúvidas e aí toda última segunda-feira do mês, dia 27 de março agora, tem aula de mentoria. Tira as dúvidas das aulas que você assistiu e você fica por dentro do mercado financeiro. Você vai aprender muito. Esse é um curso para você fazer com a família, com o esposo, com a esposa. Para isso, basta se tornar membro diamante ou membro safira aqui do nosso canal. Vamos lá, Moreta. Vamos para o conteúdo principal. Vamos, vamos. Pecados capitais. Vamos. Na área financeira. Eu preciso daqui de uma colinha, tá? Porque é tanto pecado que a gente comete que eu preciso dar uma linda. Quase queimei a boca agora, meu. É tanto pecado que a gente comete, né? Então, a gente vai para o primeiro, né? Pecado da gula. Sabe qual é o pegado da gula no mundo financeiro? É você querer enriquecer do dia para a noite. É você querer perder, né? Porque o pessoal... É, af, isso é o que mais tem. E aí cai nos golpes, nas pirâmides, nos golpes de internet, porque prometem mundos e fundos. E a gente não faz isso, não. A gente é extremamente realista no nosso treinamento. Moreta. Diga. Eu conheci recentemente. Eu tenho dois amigos que perderam muito dinheiro. Na época até te consultei. Falei, Moreta, tem dois amigos que estão investindo dinheiro numa empresa chamada... Vou até falar o nome da empresa, que está com ação judicial, né? O pessoal tentando receber. Não vão receber porcaria nenhuma. GR Marketing é o nome da empresa. Eles pagavam 3% ao mês de rentabilidade. Isso é proibido. Isso não existe. Eu tenho um amigo que perdeu 500 mil. Você está brincando? 500? É sério. O cara colocou dinheiro da vida dele lá, Moreta. Colocou dinheiro da vida dele lá. E tem um outro que perdeu 300 mil. Marcelo, é um pegado da gula, velho. Querer enriquecer muito rápido. Isso não existe. É um pegado da gula. Existe você enriquecer e isso é possível, né? Enriquecer é possível pra qualquer pessoa. Mas tem um tempo aí no meio. Não dá pra fazer isso nessas promessinhas malucas. A gente não faz isso, não. A gente é extremamente realista. Mas o nosso curso não é o curso do milhão? É. Como transformar 100 reais em um milhão em um ano? É, mas não num minuto. A gente não ensina isso? Como transformar 100 reais em um milhão em um ano? Não. Pô, eu achei que a gente ensinava isso no curso, Moreta. Não. Não? Não. Nem um minuto. Gente, cuidado. Faça um curso e aprenda a ganhar um milhão de reais num dia. Não. Vamos pra outro pecado? Vamos. Pigriça. Pigriça. Pliguicinha. A preguiça. O que é a preguiça, Marcelo? A preguiça é o cara querer ficar rico e não fazer treinamento porque acha que é caro. Ah, é caro. A educação é cara. A ignorância é mais cara que a educação. Garanto pra você que a ignorância está mais cara. Então, eventualmente, a pessoa não quer aprender, não quer... Ele quer ficar pedindo dica, né? Quer entrar em algum lugar. Qual é a dica quente do momento? Qual é a dica quente? Pecado da preguiça. O que acontece com o cara que comete um pecado capital, Marcelo? Você que é mais ligado, você estuda essas coisas. O que acontece com a criatura dessa? Não prospera, né? Não prospera. Não tem jeito. Vai arranjar um problemão. Essa semana, Moreta, eu estava fazendo um atendimento e a pessoa falou assim, Marcelo, onde eu vou investir o meu dinheiro? Eu falei, olha, você não faz o nosso treinamento? Não, não, para, para, para. Se for para você falar que eu tenho que ler um livro ou fazer um curso para aprender a investir, eu não tenho tempo para isso. Eu quero saber aonde eu vou colocar o meu dinheiro. Todo mundo quer saber isso, gente. Todo mundo quer saber isso. E é por isso que as pessoas caem em golpes, tipo esse que eu acabei de comentar com você. Por quê? Porque a pessoa se auto boicota na questão de conhecimento e fica acreditando em gurus financeiros que prometem milagre, que prometem milhão, milhões. Tem uma moça bonitinha que ela fala, ah, eu vou, o curso, como eu consegui meu primeiro milhão? Cara, aí você começa a fazer o curso, isso eu sei porque pessoas vieram me contar, sabe? Ah, eu fui fazer o curso, aí ela contou que pegou, recebeu 30 mil de um tio de presente, o avô deu mais 70 mil. Meu irmão, assim é fácil. Assim é fácil, você entendeu? É. É, bom. O pessoal fala pra mim, teve gente, eu entrei num treinamento e falei, não, Moreto, eu queria ter um milhão no final do ano, como faço pra ter? Quanto dinheiro você tem? Não tem nada. Você quer ter um milhão no final do ano? Quero. Faz um depósito de 500 mil nos primeiros seis meses e no segundo seis meses você deposita mais 500 mil. Pronto. Você vai ter um milhão. Um milhão em um ano. Que é o caso dela. Não existe. Preguiça. Não adianta, não existe no mercado alguém que vá cuidar do seu dinheiro melhor do que você mesmo. É que nem a grama. É exatamente isso, né? Você precisa cuidar do gado, né? O gado só engorda no olho do dono. É bem isso daí, Marcelo. Moreta, e vamos dar outro exemplo aqui. Você lembra que um pouco tempo atrás eu mandei uma mensagem pra você de uma senhora que me procurou, que ela perdeu mais de 250 mil reais. Por quê? Que ela pagava um valor mensal pra um cara investir o dinheiro dela. Você lembra disso? Você se lembra desse caso? Lembro. Então, gente, pagar pra alguém investir pra você, isso é crime. Um agente de investimento, ele pode fazer isso, Moreta? O agente autônomo de investimento não. O cara precisa ser gestor. Mas pro cara ser um gestor, ele vai cobrar de você um absurdo de dinheiro e isso vai sobrar pouco pra você. Mas sabe como acontecem os golpes, Moreta? Tem muito cara se passando por especialista de investimento hoje no mercado e fala assim, ah, eu vou cobrar um valor fixo mensal teu, X, e mais X% do que render o seu dinheiro. Que é o terceiro pecado, Marcelo. Luxúria. Luxúria. Luxúria, olha aí. Luxúria. Luxúria. A luxúria é acreditar em quem oferece soluções mágicas, de enriquecimento. Então, você cai na luxúria do dinheiro. O dinheiro te envolve, te engana. É luxúria. Luxúria com a grana. Percebe? Você se encanta com isso, cai numa conversa mole dessa do mercado. Alguns anos atrás, eu estava andando lá na Praça da Sé, Marcelo. Tinha um cara na minha frente, de repente, caiu um bilhete de loteria. Lembra aqueles bilhetes de loteria? Nem sei se existe mais. Uns papelzinhos coloridos. Tem, acho que tem. Tem, né? Ele caiu no chão assim, eu abaixei pra pegar, né? Quando ele falou... Eu peguei pra ele assim, eu entreguei pra ele e falou assim, olha, isso é sorte, hein? Olha, eu acho que tá te chamando, a sorte tá te chamando. Era um vendedor de bilhetes. Se eu caio na luxúria, né? Saio comprando aquele negócio achando que Deus jogou o bilhete no chão pra eu pegar o bilhete e sair ganhando dinheiro, né? Luxúria. É acreditar em quem oferece solução mágica. Não existe solução mágica. Existe suor, comprometimento e resultado. A vantagem é que quando você se compromete, o resultado vem, né? E a luxúria não vai... Você vai se dar mal aí, você vai se dar mal. Avareza, Marcelo. A pessoa começa e ela tem que começar pequenininho, né? Então, ela vai começar a investir em produtos poderosos, mas as rentabilidades menores, né? Então, a pessoa nunca fica satisfeita com a rentabilidade que tem. Ela já quer dar aquele passo maior que a perna. Já quer ir lá pro mercado acionário e comprar uma ação e ganhar lá 20% no mês. Não sei o que. É avareza dentro das finanças. A gente tem essa leitura, tá? Isso é comum também a pessoa querer pular os passos. A gente ensina uma receita do bolo. Lá no nosso projeto, lá no Membro, né? A gente ensina uma receita do bolo. E a gente fala pra pessoa, não pula etapa. Não adianta você pegar um bolo, não colocar nenhum ingrediente e colocar um negócio vazio no forno. Não vai dar certo. Você precisa fazer todas as etapas. Misturar os ingredientes, bater os ingredientes e aí colocar no forno. Avareza, né? Vamos lá pro outro. Inveja. A inveja, Marcelo, é... A inveja é uma mercadoria. A inveja tá ligada a você querer ter o mesmo padrão de vida que outra pessoa. Então, você quer enriquecer. Qual é a motivação pra você enriquecer? Ah, eu quero ter a vida daquela pessoa. Não é assim, Marcelo. É verdade. Isso não é o que você ama, isso é o que você gosta. Você precisa ter um propósito pra enriquecer. Esse propósito tem que ser o mais legal possível. Por exemplo, eu quero ficar viajando com a minha família pro resto da vida. Só viajando. Não quero mais trabalhar. Ou então, esse é um propósito pra você enriquecer. Quero ajudar os outros, Marcelo. Eu quero viver minha vida indo nas comunidades e ensinando as pessoas. Não preciso trabalhar pra ganhar dinheiro. Você entende? Esse é um propósito bacana. E não... Ah, eu quero ter a vida do Neymar. Eu quero ter a vida do sei lá quem. Sim. Inveja. Vamos trazer isso ainda mais pra uma realidade cotidiana. Esses dias, uma roda de amigos conversando e tal. Ô, você viu fulano de tal? Fulano de tal comprou um apartamento pro filho. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Mas, cara, há pouco tempo atrás, esse mesmo camarada que comprou um apartamento pro filho me procurou porque ele tava atolado em dívida e tava prestes a perder o imóvel que ele mora que tá financiado. Aí, na hora, assim, eu fiquei meio... O pessoal falou, o que foi, Marcelo? Porque, na hora, eu falei assim, meu, o que esse cara fez? Ou ele ganhou na Mega Sena, né? Ou se meteu em outra roubada, né? Em outro financiamento. Não é, Moreta, porque, sabe? Ou recebeu uma herança de família, sei lá, né? Mas, dinheiro não cai em árvore assim, né, gente? Não. Então, mas aí o que acontece? Aquela pessoal tá... Ah, inclusive, pô... Porque agora tem essas casas de pombo que o pessoal tá vendendo, né? Casa de quê? Pombo. Pombo? É, apartamento com 30, 40 metros quadrados, né? Pequenininho, meu. Não, é bem... Eu vi apartamento de 25 metros quadrados. Então, a casinha de pombo, né? Porque qualquer terreno, agora os caras já erguem um predinho, né? Enfim. É... E é muito barato, assim, né? Sim. Entre aças, porque com 200, 250 mil, você compra um imóvel desse. E foi um imóvel desse que esse camarada comprou. Então, os outros já estavam instigados a fazer o mesmo. Entendi, invejo. Você entendeu? Entendi. Mas, cara, você não sabe em que condição o teu vizinho, o teu amigo tá comprando esse... Esse produto, esse carro, enfim. Seja... Ou até mesmo um tênis, né? Sim. Ah, Marcelo. Quanta gente você vê tirando fotografia de iPhone e atrás aparelho de um terreboco? Moreta, eu tava mostrando. Não vai dar pra mostrar isso agora, que tá em outro conteúdo. A última pesquisa que a Serasa soltou aí, jovens com idade até 25 anos... Ó, o Brasil tem mais de 70 milhões de endividados. Desses 70 milhões, 12,5% são jovens de até 25 anos de idade que já estão endividados. Caramba, né, amigo? Nós estamos falando aí mais de 8 milhões de jovens que já estão com o nome no vinagre. E você alterar um padrão desse do jovem é complicado, viu, Marcelo? É trabalhoso, é possível. Sem dúvida não é que é possível, mas dá trabalho, viu? Dá trabalho. Já aprendeu com os pais, né? É, exatamente, exatamente. Inveja, né? E tem coisas que ele não poderia ter, né? É justamente a inveja atuando nas finanças. Vamos com o outro? Bora. Ira, ira. É irritar com frequência, de seguir dica e acabar tendo prejuízo. É o caso daquela pessoa que tava brava, que você me indicou, porque perdeu uma grana lá. Nossa, quando ela tava brava, Marcelo. Tava brava. Aí você fala assim, mas peraí, você tá brava por quê? Porque você foi, né? Você pegou e foi na luxúria. Quer dizer, cometeu pecado na luxúria, da inveja, da avareza. E aí ela queria processar o cara que deu o cambau nela, né? Não rola. Só que ela foi conivente, né? Ela deu login e senha da conta dela pro cara operar. Você lembra disso? Lembro, lógico. Cara, deu login e senha da conta pro cidadão operar a conta dela. Olha que absurdo o negócio desse. Mas é luxúria, né? Você viu que você vai cair num pecado, você vai cair em outro, né? É luxúria. No pecado, vai puxando outro. Vai puxando outro. Aí ela queria processar o cara, né? E aí eu não entendia por que ela tava brava. Eu falei, mas quem foi que deu sua senha? Ele roubou sua senha? Não, não roubou. Quem foi que deu sua senha? Fui eu. Mas você tá brava por quê? Não, porque ele prometeu, não sei o quê e tal. Eu falei, mas vem cá, filha, não é bom? É. E por último, Marcelo, soberba. Soberba é o excesso de confiança. Exatamente. É o excesso de confiança. Você sabe que tem... Eu já comentei com você aqui de um efeito Dunningham Krug. Já te falei disso? Falei, né? Que a pessoa que conhece... Você comentou comigo. Ela tem uma autoconfiança muito alta, né? Que é a tal da soberba, né? Eu sei um pouquinho e acho que com o que eu sei é tudo do mercado. Então, a pessoa, às vezes, um pouquinho que ela escuta, ela fica com a autoconfiança gigante e aí começa a fazer bobagem. Não. Tem que aprender. Leva um tempo. Você vai aprendendo, a tua autoconfiança vai caindo. Quanto mais você aprende, a tua autoconfiança vai caindo. Aí chega num nível que você fala assim... Eu acho que agora eu não sei nada. É agora que eu tô começando a entender o mercado. É aí que você começa a ganhar autoconfiança de novo e aí chega num nível legal. Que você conhece e a autoconfiança vem. E aí ela vem não de soberba. Aí é uma confiança real. Mas a soberba também pega muita gente no contrapé, viu, Marcelo? Pega. E como pega, hein? Sete centavos capitais. E como pega? Foi o caso desses dois amigos aí que perderam aí uma baita grana. Que é assim... Um foi puxando o outro, você entendeu? E não adianta falar, né, para os caras. Não, não adianta. E o cara tentou me puxar também. Você entendeu? O cara tentou me puxar. Falei, pô, mas... Não, vamos lá, Marcelo, não sei o que tal. Falei, cara, mas... 3% ao mês tá pagando? Meu, isso aí é pirâmide, hein? Não, não é, não sei o que... Até passei para o Moreta. Falei, cara, olha isso aqui, não sei o que o Moreta. Meu, isso daí é pirâmide, é uma furada. Isso daí é ilegal, não sei o que... Eu me lembro até que você falou assim... Moreta, olha, os caras estão prometendo 3% ao mês. Eu perguntei se você conhecia a planície de Gizé. Aí, por quê? Porque lá tem Cheops, Kefren e Miquerinos. São 3 pirâmides. Tem 3. Tem 3 logo. Você vai para o Egito, procura lá a planície de Gizé, lá. Vou achar 3 lá, 3 pirâmides. Eventualmente, você vai achar um faraó lá dentro. E o cara que queria me convencer a isso, assim, falava... Não, mas eu conheço o dono da empresa. O cara é, meu... O cara é confiável. O cara... É... O golpe está aí. Quem quer? Quem quer? O golpe está aí. Quem quer? Marcelinho, 7 pecados capitais. Não quer incorrer em nenhum desses pecados? Vem fazer o membro. Lembra que nós falamos. O conhecimento. Você acha o conhecimento caro? Você não tem ideia de quanto custa a ignorância. Só do que o Marcelo falou aqui. De problemas que a gente vê e vê isso quase todo dia. Ele falou mais de um milhão de reais. Vocês viram? Um 500, outro 300, outro 250. Um milhão de reais, gente. Na mão de um safado. Na mão de safados. Que aproveitam justamente porque a gente não conhece, né? E aí você entra, né? Vem aprender. Faz o treinamento nosso aqui. Você vai aprender. Você vai ficar fora desse negócio. Garanto. Isso aí. Obrigado, Moreto, por mais esse vídeo. Ó, vídeo sensacional, hein? Sensacional. Espero que você tenha gostado. Compartilhe essa informação. Que todo dia tem alguém fazendo papel de laranja. Né? Felizmente. Faz papel de laranja e depois fica com cara de mexerica, né? Tudo engilhado. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.